Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje estaremos trazendo para vocês pessoal, uma peça bem bacana, bem interessante aqui, peça da coleção Resgate e que vale a pena conferir. Então vamos nos divertir assistindo esse vídeo? Vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem Tim, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante da peça pessoal, diante aí da miniatura, miniatura e sua respectiva cartela, uma peça de uma coleção que muitas pessoas curtem bastante, esse estilo das peças dessa coleção, uma coleção bem legal. Vamos aproximar a peça aqui pessoal e já vamos visualizando os detalhes da cartela com a peça. É uma peça bem diferente pessoal, uma peça que a Hot Wheels lançou aí, uma peça bem diferente realmente, tem vários detalhes aí interessantes. E aqui pessoal, estamos diante aí de um veículo que faz três funções, de repente de três veículos. Vamos logo passar aqui para o número dessa peça, em relação ao total de peças da coleção, essa é a peça número nove, de dez miniaturas da coleção aí que tem a ambulância, que é a coleção HW Resgate pessoal, coleção HW Rescue, que é HW Resgate. E essa peça aqui é o SkyBot pessoal, está aqui o nome da peça, nossa SkyBot. E vamos aqui para a gravura. Ao contrário de outras gravuras, de outras peças pessoal, essa grade dianteira aqui dessa peça não tem aí faróis dianteiros, não tem aqueles detalhes aí, detalhamento que tem nos veículos normais. No caso dessa peça aqui, não conseguimos visualizar aqui. mas que tem partes aqui articuladas pessoal, essa miniatura tem partes que são móveis, são articuláveis, e vamos conferir na peça. Da forma que a peça está aqui na gravura, está bem parecido realmente com a peça, com a peça em si, com a miniatura. Vamos aqui direto para a miniatura, e aqui já observando de perfil pessoal, podemos observar que faz jus ao nome, o nome SkyBot. Uma peça aí que anda tanto na terra, terrestre, um veículo terrestre, tem aí os pneus, as rodas aí, as rodas são pintadas aqui na cor preta, mas os pneus aí são brancos, os pneus são em plástico, porque é a miniatura da linha regulada, da Hot Wheels da linha Main Line, mas que tem detalhamentos aí bem interessantes pessoal. Nessa peça aqui, a parte de metal é a parte de baixo da miniatura, então todo chassi dessa miniatura é metal, e todos esses componentes de cima aqui é plástico. A parte articulável é essa parte preta, essa parte preta que estamos observando aqui na frente, que parece ser como se fosse a frente de um barco, barco, que na realidade aqui não é a frente de um barco pessoal, aqui é a peça que parece ser a frente de um barco, mas que na realidade não é a frente de um barco né, que tem uma mistura aí de designs né, peça aí criada pelos próprios designers da Hot Wheels. E essa peça aqui, laranja, com essa cabinha aqui, tem um domo né, um domo aí que faz referência àqueles estilos de domo que tem em helicópteros, e é exatamente isso pessoal, é uma peça aí que é uma mistura de helicóptero com barco e com carro né, então são um veículo em três né, então um veículo que anda na terra, no ar e no mar né, na água né, digamos assim, no rio enfim né, mas que essa peça aqui ela levanta pessoal, ela é articulada, ela sobe aqui e esse desenho aqui preto, esse desenho aqui é a pá né, a pá de um helicóptero né, a parte que vai para frente né, e gira para o helicóptero subir, no caso aqui a Hot Wheels, é não colocou, só colocou uma articulação, que é essa articulação aqui do centro, que levanta essa peça e ela encaixa aqui atrás e simula como se essas pás estivessem recolhidas né, mas a Hot Wheels não fez uma articulação para abrir essas pás né, para as pás ficarem abertas assim, tipo de helicóptero realmente né, as pás só ficam recolhidas né, aí teria que ter mais articulações no caso aqui né pessoal, e tem também aquela, aquela hélice ali na parte traseira né, a hélice na parte traseira também né, então um veículo aí bem diferente pessoal, bem diferente e de repente um veículo aí, é que se for real né, se fosse real o veículo aí, muito cobiçado aí para as equipes de resgate né, já que o veículo, ele iria atuar tanto na água, quanto na terra, quanto no ar né, então um veículo aí que seria bem cobiçado pessoal pelas equipes de resgate né, bem interessante, bem bacana essa jogada né, no caso aqui né, peça que é de, dos designers da Hot Wheels né, os designers criaram essa peça aqui e a peça está na coleção resgate de 2020, SkyBot, vamos para detalhes aqui na parte da frente da peça pessoal, aqui na parte da frente da peça, tem ali no, onde seria o capô, o nome resgate e faixas aí na cor preta, essas faixas pessoal, tomam até o final ali da carroceria né, da parte superior aí, essas faixas na cor preta, e conseguindo observar também pessoal, esse grande domo né, que é um grande parabrisa, o parabrisa aí curvo né, como fosse um tubular né, o parabrisa aí que toma conta de toda a cabine do veículo, e aqui o que seria a parte da frente realmente do veículo, é essa parte laranja pessoal, e essa parte preta aqui é a parte que vai subir e encaixar lá atrás, como eu falei anteriormente, vamos aqui para a parte de trás da peça, não tem muito detalhamento na parte de trás pessoal, apenas aí essa cor chapada né, a cor laranja, cor laranja de resgate, e aquele detalhe preto ali, na parte de baixo, onde seria o para-choque, que é metal né, metal da iCast, vamos aqui para a parte do chassi da miniatura, que é o metal, então essa peça aqui em metal pessoal, é pintada né, preto né, bem brilhante aqui né, da pintura aqui, está bem pintado, bem brilhante, e tem aqui a logomarca da Hot Wheels, tem o nome da peça, SkyBot, informações de fabricação também, os pneus aí pessoal, são de dimensões diferentes né, tanto as bandas de rolagem, porque observamos aí de perfil né, que as rodas dianteiras né, os pneus dianteiros são bem menores que as rodas traseiras, e aqui conseguimos observar essa parte aqui preta pessoal, que é de plástico né, pela parte que vai articular, e aqui está o encaixe da articulação né, os pinos de articulação, que seria a hélice né, que é a hélice no caso né, desse veículo aqui no caso, para se transformar em um veículo aéreo, vamos para a parte de cima da peça, e aqui na parte de cima, temos uma noção melhor aí né, das diferenças aí entre uma peça e outra né pessoal, a peça articulável, então a peça articulável, ela não tem nenhum encaixe aqui na frente, ela é toda solta, podemos observar isso, e ela apenas tem uns pinos aqui nas laterais né, do lado do passageiro do motorista, só que aqui só tem um banco né, só é o piloto aqui no centro, e aqui essa peça ela articula aqui para cima pessoal, encaixa exatamente aqui próximo a hélice traseira, a parte de cima tem aí adesivações né, como vocês podem observar aí, e as logomarcas da Hot Wheels adesivadas aí na parte de cima né, novamente aqui a parte de trás né, por esse outro ângulo aqui, para termos uma noção do estilo de peça, e a parte lateral aí, e a parte da frente aqui, por esse outro ângulo, para termos uma noção de peça né, do estilo da peça, essa peça aqui pessoal, foi lançada também em outra coloração né, foi lançada com outra coloração, no caso aqui, essa coloração aí na cor laranja com preto, foi lançada exatamente no lote N né, um dos lotes dos últimos do ano né, no lote N de 2020 né, a peça da coleção Resgate de 2020. Vamos aqui para a parte de trás da embalagem, aqui na parte de trás pessoal, tem um esquema pessoal mostrando, articulação, que eu estava falando ó, essa peça da frente ela articula aqui para trás, e fica só sobre o teto né, encaixada sobre o teto, mas que essa peça aqui, é exatamente a par do helicóptero né, então teria que ter mais articulação para essa peça levantar né pessoal, ela levantar e ficar realmente, como fosse no estilo mesmo da peça de helicóptero, mas no caso aqui, ela só encaixa aqui, mas já conseguimos observar que é o design de uma de uma hélice, de uma hélice de helicóptero, aquela hélice maior né, do centro, e a outra hélice menor, aqui atrás, então veículo aí, terrestre, marítimo né, e também aéreo, e aqui a peça número 230 de 250 miniaturas dessa coleção, coleção HW Rescue, que é a coleção resgate, coleção resgate de 2020, peça que foi lançada aí mais precisamente no lote N de 2020, e aqui data da estampa aí, a cartela 2018, novamente aqui a parte de trás, essa cartela, e aqui vamos novamente a parte da frente da cartela dessa peça né, e aí pessoal, o que é que vocês acharam dessa miniatura né, vocês gostaram aí do SkyBot, vocês tem essa peça, estão tentando montar a coleção resgate, e coleção resgate esse ano pessoal, saiu também o pack né, o pack com 5 peças né, lembrando que o pack com 5 peças já é uma coleção fechada né, coleção que já vem as 5 peças, já é exclusivo do pack, e as peças individuais são 10 peças no caso né, então a coleção resgate completa né, se for completa, são as 10 peças individuais e as 5 peças aí do pack né, que seriam as 15 peças do ano né, mas a coleção resgate mesmo são 10 peças individuais e aqui é uma dessas 10 peças, essa é a peça número 9, é a penúltima peça para fechar a coleção resgate na coleção resgate esse ano que trouxe peças bem interessantes e peças bem diferentes no caso dessa daqui é uma peça bem diferente né pessoal, mas que tem tudo a ver com resgate já que o resgate trabalha em terra, trabalha em mar, trabalha em ar né pessoal, então tem tudo a ver realmente então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já clica no like aí, deixa o like para a gente, seu like é super importante para o canal, ajuda bastante o canal sua inscrição também, você que está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal e assiste vários dos nossos vídeos, estamos aqui lançando vídeos todos os dias, mais de um vídeo por dia você está assistindo e dá aí essa força para o canal, dá essa ajuda para o canal clica aí no botãozinho de inscrever-se e faça parte do nosso time que aí você vai estar ajudando bastante o nosso canal a trazer mais e mais conteúdos, conteúdos bons né, conteúdos melhorados né, para vocês então pessoal, fica agora com a sessão de imagens dessa miniatura, um tudo de bom para todos muito obrigado também e até o nosso próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho